Alan, olha isso aqui, Alan, uau, ela tá cheio, tá cheio de caixas, olha isso, tem batom, tem esmalte, nossa, tem muita coisa, o que será que tem nessas caixas? Olá pessoal, olá família, gente, já estamos aqui prontinho pra mostrar os achados de hoje, né, que tá muito incrível, né, top, super mega legal E ó, encontramos tanta, mas tanta maquiagem, nossa, a loja realmente jogou toda a maquiagem fora Todo estoque, né, tudo, é verdade, então vamos deixar vocês vendo como foi a caçada de hoje, já voltamos aqui pra mostrar tudinho nos mínimos detalhes pra vocês Aí, então, bora lá Não, 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 não Obrigado. Para o quebra. Vá. Vá. Vamos ver o quebra. Vamos ver. Vamos ver com o deixa. Trouxe ar, sim. Ó, hum? Já achei que a gente não ia comprar nada. E aí, ó. Uma caixinha. Aí sim. Deixa eu ver aqui. Enquanto você abre ali, ó. Esse aqui tá vazio. Ó, mas aqui eu acho que... É, são coisas, né? Minha. Olha só. Eu reconheço por esse aqui, ó, que a gente já encontrou um. Olha isso aqui, ó. Olha aí. Uau, ela tá cheio. Tá cheio de caixas. Olha isso. Olha. Tem batom. Tem esmalte. Nossa, tem muita coisa. Olha a aula, hein? Tem muita coisa boa. E eu acho que ali também são mais. Vou dar a volta por aqui. O que será que tem nessas caixas? Olha o canto de maquiagem. Não acaba mais, hein? Nossa. Embalagem. É, não sei, não dá para saber. É, não sei, não sei. É, não sei, não sei. É, não sei. A gente tem embalagem vazia, né? Tem. Bom, essa é uma caixa de perfume. Bom. Já vai colocando aí já dentro. Mas é bom a gente venha com calma em casa, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Isso. Olha. Ai, acho que esse aqui é daqui, ó. Ah, não. Acho que é daquele aqui. É, mas muitas das caixas são vazias. Então, partiu. Partiu para o próximo. Ó, gente. A maioria dessas caixinhas aqui, ó, estão vazias, mas a gente... A gente vai ceder, né? Pesou, hein? Pesado? Mas olha o tempo, Alain. Deixa aqui, eu levo isso aqui, né? Tá levo. Bora. Bora. Deixa eu só fechar aqui, enquanto você vai colocando no carro. Bora para o primeiro pacote. Olha isso. Aqui tem um forninho, ó. Esse forninho aqui tá faltando a capinha, ó. Será que tá por aqui? É aqueles que acendem luz. São de LED, né? Esse aqui é uma bola. Ó, tem que encher ela. Mas, a princípio, não tá rasgada. Aqui dentro vem a câmera dela. Aí, deve ter uma parte aqui para a gente encher. Cadê? Ué, sumiu. Aqui, ó. Aí. Olha que volante chique esse aqui é. Quer dizer, é uma capa para volante. Legal, né? Combina com você, Alain, só. Dirigindo o carro aí, ó. Esse aqui é um microfone. E tá ali dentro, porque tá... Tá pra ver. Ó, gente. Que gracinha, né? Tá muito. Olha! Esse aqui, que legal. É um suporte pra câmera. Uhum. Tá. Uhum. Olha aí, ó. É, tá ali dentro. Tá ali dentro ele. Ó. Isso mesmo. Agora, eu não sei como é que é que tava isso aqui. Mas, depois, eu arrumo. Quer dizer, nem vai precisar arrumar, né? Porque eu sei que vai ficar aqui. Ó. Um pé de pato. Ai, tem outro aqui, ó. Olha. Tá saindo nadando. Um dog. Ah, esse aqui é aqueles... É... Cachorrinho, ó. Coloca pilha. E daí, você aperta aqui, ó. Daí, ele vai pulando e latindo. Eu sei porque a gente já encontrou desses aqui, gente. Não... Acho que não desse modelinho aqui, né? Mas é desse aqui. E essa caixinha aqui... É desse perfume aqui, ó. Olha que bonito. Ah, ó. Bonito, né? Acho que é de pêssego. Olha. Nossa, que delícia. Sério. Muito gostoso. Uhum. É de pêssego, ele. Aqui, ó. A capinha do... Do forninho de ouvido. Tá dentro da caixa de perfume. Aham. Olha, ó. Já tem caixa. É... Eu tirei aquelas outras caixas de perfume que tava... Era só as caixas mesmo. Tava vazio. Então, esse aqui, ó. Deu boa. Não tem nada. E esse aqui... Ah, esse aqui é um fone de... Na verdade, é um fone de ouvido, microfone. Esse aqui é top. Ó. Tá ali. Fechar aqui. Esse aqui é slime. Olha só. Na verdade, não é slime. É aquelas areinhas, gente, ó. É uma areinha colorida pra você fazer várias coisas. Unhas. Que graça. Aqui tem um copinho. Ó, ele tá aqui quebradinho, mas... Dá pra usar, ó. Esse aqui, ó. Que abre e... E esse aqui. Uma garrafa. Uma garrafa térmica. E aqui. E aqui acabou, ó. E aqui acabou, ó. Aqui na arraga. Vamos... Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. O que é isso aqui? É um adesivo. Tá? O que é isso aqui? Tá? Caixinhas de som. Esse aqui é um cabide. Olha, que linda ela. Ó. Ligou. Só agora conectar. E escutar uma boa música. Ó, ali tá o carregador, manual. Deixa eu desligar ela. Uma máscara. Esse aqui é do... Quem é? O Flash? Acho que é. Olha só. Essas mantinhas aqui é muito boa. Ó. Que bonita. Tem mais uma. Essa aqui eu conheço, que a gente já encontrou. Dessas aqui, ó. Essa. E mais uma. Um chinelinho. Tamanho sete. É sete ou cinco? Não, tamanho sete. E é isso aqui. É outra manta. Outra mantinha. Uma capinha pra celular. Aqueles transparentes. Olha. Esse aqui é o que? É um cabo, gente. Super cabo. Olha aqui. Um tubarão. Ai, que gostoso, olha. Que legal. Esse aqui é um vazinho. Que ele já vem... Ai, tá rachadinho. Ele vem... É... Pra você plantar, gente. Olha só. Vem a sementinha ali, ó. Vou trocar de vazinho. Que é esse aqui que é pra... Eu não sei o que é esse aqui. Podia ser que eu gosto pra, né? Mas não é muito leve. Talvez seja pra cachorro morder, será? Que é a de borracha, ó. Talvez seja, né? Massageador. Não tá... Acho que não tem pilha. Mais uma bolinha. Ai, que cor linda. Muito gostoso essa bolinha, hein? Esse aqui, o que que é? É um enfeite. Olha. Será que ele é pra... Eu não sei, gente, o que que é? Mas é um enfeite, ó. É um enfeite bonito. Ó, mais um daquele. Aqui tem uma... Uma sombrinha, ó. Uma sombrinha. Ah, eu acho que esse aqui é da... Daquele negócio ali, ó. Ó. É desse aqui. E esse aqui. Ah, esse aqui são... É... É lampadazinhas pra você colocar. Geralmente as pessoas colocam em closet ou... Debaixo do armário, que não tem luz. Pra eliminar. Uma caixinha organizadora, mas tá quebrada. Vou colocar aqui. Canudos. Ó, mais um daquele. Mais um peito. Aqui tem uma bolinha. Olha. Nossa, essas bolinhas é uma delícia ficar apertando. E esse aqui é um... É um brinquedo. Será que ele faz um avião de peixe? Ó. Acho que sim, né? Não, não é avião, né? Acho que é o negócio de peixe. Ó, esse aqui vai aqui. E esse aqui aqui, ó. Olha lá. Acho que serve pra brincar na água, né? Deixa eu deixar aqui dentro só pra não... Pra gente... Pra não estragar. E daí... Ele é de isopor. Não é nada. Um copinho. Térmico. Olha, esse aqui é um crox. Será que é outro? Pelo visto, não. Uma redinha. Olha, dá pra pescar um peixinho. Carregador pra celular. Esse aqui é uma tampinha. Será que é daqui? Ah, esse aqui é do... Desses aqui, ó. Olha, ó. Vou bem os copinhos e os canudinhos. Esse aqui é um suporte, uma base de alguma coisa, ó. Não sei. Esse aqui também está faltando alguma coisa. Podia ser aqui, ó. Ah, esse aqui é aquele negócio pra pegar... Isso aqui é bom pra quando cai brinco ou anel no ralo, você pega. Mais um carregador. Olha que bonita. Mas eu só... Ah, não abre, ó. Aqui acho que vem álcool. É um baúzinho. Aqui não é nada. Esse aqui, o que que é? Esse aqui é um slime. Olha lá. Olha que legal. Olha a coisa. Foninho de ouvido, mas não tá ali o foninho. Ó, um brinquedo de mola. Esse aqui, ó. Uma outra caixinha. E esse tá, porque tá pesadinho. Ó lá. Tá lá dentro ele. O que que é esse aqui, ó? Ah, esse aqui é pra carro. Olha lá. É um suporte. E olha a cor. Combina com... Capa de volante. Aham. Cheio de brilhos. E aqui tem vários carregadores, ó. Olha quantos. É, gente. E é tudo isso aqui. Aqui não tem mais nada? Não. Tem mais. Deixa eu colocar pra cá. E tem esse aqui, ó. Acho que é pra fazer massagem, né? Que legal. Quando tiver com uma dor na costa aí, em algum lugar. Olha. Nossa, olha. E tem tipo uma areinha dentro, sabe? Só que ele tá cortado, ó. Mas, lógico, dá pra arrumar, ó. Só emendar aqui, passar uma fita. E já era. Ficou novo. É um massageador esse negócio, ó. Fazendo massagem. Eu nunca usei, mas deve ser uma delícia isso aqui, hein? E aqui tem mais uma caixinha. Esse aqui é um quadro. Ó. Pra esse criançada desenhar. E tá ali, ó. Tá ali ele. E agora vamos para essa caixa enorme que tá cheio de coisas. Olha isso. Olha o tanto de coisa. Nossa. Gente, sério, ó. Eu nem vi direito o que tem aqui dentro, hein? Sim. Né? Então agora vamos ver juntinho com vocês tudo que tem aqui. Vamos mostrar pra essa caixa aqui. Essa caixa aqui... Ah, esse aqui é um... Olha, são blush. Blush com um pincel. Aqui tem mais dois. E aqui nessa caixinha... Lip gloss. Ó. Também tem três. São tudo transparente. Olha, falando em gloss, ó. Olha isso. Esse aqui é bonito, hein? Ó. Esse aqui é outro. Lip gloss. Olha quantos. Vou colocando aqui. Cola. Essa aqui é aquelas colas talvez pra unha, cílios. Acho que é isso. Olha aqui, ó. Falando em cílios. Esse aqui já vem com a cola. Cílios. Vamos ver o que temos aqui. Esse aqui é um... Ah, esse aqui é um esfoliante, ó. Pra lábios. Esse é muito bom, né? E é de baumília. Ó, tem mais três ali, ó. Acho que todas as caixinhas vêm três. Tem o Hulk perdido aqui dentro. Olá, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like pra família Tini, mano. Parece o Oliver. O Oliver. Mas eu falei porque eu lembrei dele. Ó, mais cola. Esse aqui o que é... Ah, esse aqui tá meio aguloso, ó. Mais verde. Olha aí, ó. É do Hulk. Ai, que linda a cor. Né? Gente, cola tem bastante, hein? Olha isso. Mais um carregador pra celular. E essas caixinhas aqui, Branca. O que será que tem? Olha aí, ó. Mais gloss. Não. Gloss não vai acabar mais. Viu? Vai ter gloss pra um ano, dois anos, três anos. Eita, desliga o alarme. Olha só, esse aqui é um kitzinho, ó. Olha, Larissa. Olha, esse é pra passar um sobrancinho, né? Uhum. Vem até a cor pincelzinho, ó. Também são três, ó. Três, três. Será que esse também é... É gloss? Também são gloss, ó. Acho que essas caixinhas são todas... Folhinho de ouvido. Mas, ó, não tá aqui. Ele não está. Essa aqui, eu acho que é outra caixinha de gloss, gente. É. Caixinha de gloss, já mostrei, então. Essa aqui também, provavelmente, também é. Ó, tudo igual. Colas, esmalte. Olha aqui. Uma caixa cheinha de paletas. Nossa, olha. Vou tirar aqui. Vem três também. Três. São... As cores são iguais, mas olha que perfeição, né? Vou colocar aqui. Esmalte. Olha essa cor. Mais gloss. Gente, ó. Tudo isso aqui são... Esse aqui é um batom, ó. Olha essa cor. Nossa. Que linda. Vamos ver essa caixinha aqui. Tchan, tchan, tchan. Esmalte. Nossa, que linda. Linda a cor, né? Esmalte. Vem dois aqui dentro, ó. Esse aqui. O que será que é? Tchan, tchan, tchan. Olha paletas. Vem duas paletinhas. Ó. Nossa, as cores desses esmaltes estão super lindas, ó. Tem azul. Azul bebê. Esse aqui... Ah, esse aqui é pra maquiagem, pra... Fixar, tipo, a maquiagem, né? Você não fala. Pra durar melhor a maquiagem. Isso, pra durar melhor a maquiagem. Aqueles sprayzinhos? É. É... Eu não sei se é bem spray, mas... Ó. Ele é pra... Eu acho que é spray, sim, ó. Pra durar a maquiagem. Bem isso. Ó, tem mais um. Mais gloss. Esmalte. Olha que cor linda, Larissa. Esse gloss. Esse gloss é lindo. Ó, mais gloss. Batom. Esses aqui são... Gloss. Olha. Quantos. Deixa eu puxar pra cá, porque, ó. Ó, dessa cor aqui, clarinha, tem bastante, hein? Olha. Outro batom, ó. Esses aqui muda a cor. Gloss. Cílios, então, nossa. Vou até deixando aqui, ó, pra mostrar por último. Olha essa cor. Essa pigmentação desses batons tão lindos. E esse aqui, o que é? Consegue ver o que é esse aqui? Tipo, um lápis, eu acho. Eu não sei. É pra contorno de lábios? Esse é preto, não é? É. Então, não. Você acha pra passar embaixo do olho, assim? Ó, tem três. Esmalte. Ó, mais aquele fixador de maquiagem. Ó. Esses aqui também tem bastante, Lanes. Deixa eu pegar esses aqui, pra gente ir tirando aqui. Esmalte. Mais gloss. Ó. Olha esse esmalte aqui. Nossa, que melhor. Uhum. Ó. Olha isso. Gloss. E esse aqui. Ai, será que é esse aqui? Tá pesado? São dois. Ai, é base. Duas bases. E esse aqui? Que será? Tcharam, tcharam. Tem três aqui. Olha, são lápis. Ó, e ó, você que gosta de fazer... Como que faz? Cancelha? É. Não, não sabe, né? É. Não. Hã? Não, esse aqui acho que é pra... É pra sobrancelha? É que tem o lapisinho lá em cima. Ah, é verdade. Esse aqui... É, gente, ó. Pra sobrancelha. É muita informação pra pouca cabeça. É muita informação pra pouca cabeça. Esse não dá pra sobrancelha. Essa é bem fininha, ó. Aham. E esse aqui? Olha, rímel. Olha, rímel. Ó, tem três. E esse aqui. Tcham, tchororom. Ah, é gloss. É, Andressa. É só você ter lembrado da caixinha. Tanta coisa. Ó. Olha. Mais batom. Tanta informação. Gente, esse lado aqui, ó. São colas e cílios. Olha quantos cílios tem aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Ó. Não vou tirar um por um pouquinho, né? Ó. Olha só. É muito, muito cílios. Muitas colas. Ó. Tudo isso aqui são colas. Outros cílios. Tá? Esmalte. Bom, gente. Esse aqui, olha. É gloss, né? É gloss. É só pra ver se muda a cor, mas... Outra caixinha de gloss. Vamos ver essa caixa aqui. Ó. Nossa. Ó. Olha só. Tem mais uma. Tem de tudo aqui, gente. Tem de tudo. Olha isso. Hoje, definitivamente, jogaram a loja inteira de maquiagem. Verdade. Né? Muita maquiagem. Ó. Mais rímel. Interessante, hein? Olha, unhas. Ó. Que legal. Ó. Até você já usa a unha e pinta com os nós. É. E a cola. Você viu que legal? Ó. Mais pó. Opa. Ainda bem que eles não são de vidro, ó. Eu acho. Ó. Cílios. Quem gosta de cílios, hein? Olha. Essa caixinha aqui. Vamos ver. Ó. É mais aqueles... Pra sobrancelho. Aquele lápis, né? Uhum. Aqui. Mais um daquele... Pra fixar a maquiagem. Durar, né? Eu falo fixar, mas... Eu ia falar que isso aqui... Ó. Gente, é tanta maquiagem que eu já ia falar que isso aqui é rímel. Olha só. Gloss. E a última caixinha. Olha aí, ó. Pra unha. Olha. Viu? Completo. Nossa. Olha quanta coisa, gente. Sério. Olha isso. É muita coisa. Essas cores aqui, nossa. Tá tudo perfeito, hein? Quanta maquiagem, não, Ala? Bastante, hein? Gente, então é isso. Muito obrigada a todos vocês que estão todos os dias presentes. com a gente e tal. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Muito obrigado, família. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.